Hihau, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma meditação para trabalhar o foco. E qual que é a importância de trabalhar o foco? Primeiro, você aprender a domesticar a sua mente. A gente vive em uma sociedade muito ansiosa, também por conta da quantidade de informações presentes no dia a dia, a quantidade de problemas que a nossa mente tem que resolver constantemente. Pagar conta, trânsito, fazer isso, fazer aquilo, lidar com as coisas do dia a dia, são muitas informações. E se a gente não aprende a reduzir a mente em momentos específicos, a gente vive preso nesse fervilhar mental o tempo todo. Isso desgasta a energia. Por quê? Assim como o nosso corpo, a mente também tem que ter momentos de atividade e repouso. O problema é quando a mente não consegue repousar. Então a gente precisa desenvolver técnicas de fazer com que a mente assente. E a primeira forma de trabalhar isso é trabalhar o foco dela. Onde a sua mente está focada? Então a primeira questão é observar onde é que a sua mente está focada, em quais informações, em quais problemas, o que ela quer resolver, quantas coisas estão ao mesmo tempo sendo processadas pela sua mente. E aí, após essa auto-observação, você vai fazer uma escolha de trabalhar o foco dessa mente. E você vai pegar as rédeas da sua mente e escolher, não, eu vou direcionar a atenção mental. E para isso, a gente vai fazer um exercício bem simples que eu faço para as crianças, que é um exercício de focar em um ponto. Os monges faziam com a chama de uma vela. Você pode fazer também, tá? Só que hoje, mais simples, a gente vai fazer apenas com o dedo. Então você vai olhar para o seu dedo, o dedo indicador que a gente vai escolher, no padrão, poderia ser qualquer dedo, poderia ser qualquer objeto, né? E o objetivo é focar nesse ponto e manter o máximo da atenção possível nesse ponto. E no maior tempo possível. No começo, você vai perceber que é muito difícil. Você vai ficar três segundos ali, a mente já vai querer desviar, o olhar vai querer desviar. E é muito importante você observar como está o seu olhar, porque um olhar desviante vai simbolizar um desvio na mente. Eu, quando analiso as técnicas dos meus alunos de Kung Fu e Tai Chi, eu observo como é que está o olhar deles. Se o olhar da pessoa fica desviando durante a forma, isso demonstra uma insegurança, uma instabilidade mental. Porque os olhos, eles refletem esse processamento da mente. Então, quanto mais você conseguir treinar teu olhar, teu foco, mais você vai conseguir trabalhar a atenção da tua mente. Vai puxar as redes da tua mente. Não quer dizer que você vai deixar de ter uma mente rápida, acelerada, só que ela vai estar descansada nas horas certas para trabalhar e operar com o melhor desempenho. Tem momentos que é necessário que a mente atue e opere com toda a capacidade. Tem momentos que você está trabalhando, que você está estudando, que você tem que ativar mesmo e você tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E não é errado. Entendo que não é um problema a mente ser dinâmica e ágil e rápida. O problema é quando a gente fica preso nisso. Quando a gente não consegue fazê-la descansar. E o nosso cérebro gasta bastante energia. Então, a gente tem que saber dosar e saber o momento de cada coisa. O momento de ativar a mente e de sedar a mente. Então, eu vou ensiná-los a sedar a mente como exercício de foco. Então, simplesmente, a gente vai sentar em uma posição confortável, né? Ou ficar em pé, como você preferir. Ou deitado mesmo, né? Uma posição que te dê conforto. E você vai pegar uma das suas mãos, escolha a esquerda ou a direita. Vai colocar o dedo. Relaxa o ombro, relaxa o cotovelo. E você vai olhar para o seu dedo. E o teu olhar vai ficar no dedo. O máximo que você conseguir. Então, eu vou fazer só uma versão resumida aqui, né? Para não alongar o vídeo. Mas você, na sua casa, vai poder ficar o tempo que você quiser e conseguir. Então, se cansar o braço, o que você pode fazer? Você vai colocar outra e vai trocar a antena no foco. E no começo, você vai perceber que é fácil no começo, mas depois começa a rolar um desafio. Você começa a ser desafiado. Atualmente, quer desviar. Quer olhar para outras coisas. Teus olhos querem desviar. Atualmente, quer pensar em outras coisas. Mas o treinamento aqui, basicamente, é manter o olhar no dedo. O máximo possível. Não esforce demais a si mesmo, tá? No começo, fique um pouco tempo. Então, ah, vou ficar uns 10 segundos. Ficou 10, beleza. Descansa, relaxa, né? Aí, no outro dia, vou ficar 20, né? E aí, vai indo. Vai desenvolvendo isso aos poucos, tá? É bem simples o exercício. Você também, não precisa ser o dedo. Você pode colocar alguma coisa na parede. Algum objeto, algum símbolo que você goste. Ou a chama numa vela, como eu falei que os monges faziam. Os monges Shaolin, né? Inclusive, tem outro exercício da vela que eu também vou passar posteriormente. Que daí é um exercício onde você fecha os olhos e foca o ponto na retina. Que é um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos ficar nesse por enquanto, tá? Isso já vai ajudar teu foco. Isso já vai ajudar você a trazer o foco, a atenção. Então, você vai... Quando você conseguir treinar isso, essa autonomia... Não, eu quero olhar pra cá, eu vou ficar olhando pra cá. E trazer esse espírito guerreiro também. No começo, tem que meio que brigar com tua mente, sabe? Não, eu quero focar aqui, tá? Com o tempo, ela vai acostumando. E aí, com o tempo, você vai conseguindo direcionar a tua mente. Para as coisas que realmente são prioritárias pra você. São importantes pra você. E tem momentos que o trabalho é prioritário. Mas tem momentos que o lazer é prioritário. E muitas vezes as pessoas acabam, nos momentos de lazer, ficando com a mente presa em coisas do dever. E essa vida fica desequilibrada, né? Então, por isso é muito importante você saber focar tua mente. E se você quiser focar no aqui e agora, no presente, você vai também ter essa autonomia. Não, eu quero que minha mente fique aqui agora, atenta às informações que estão neste momento disponíveis. A mente, a gente tem que tirar esse paradigma de que a mente é algo incontrolável, algo que nos domina, né? Se ela está ansiosa, se ela está perturbada, isso nos domina. Não. Nós temos as rédeas das nossas partes que nos compõem. Então, pegue as rédeas da sua mente e trabalhe, treine. Assim como você domestica um animal, você domestica um cachorrinho, um gato, você também consegue domesticar a sua mente, tá? Os chineses usam a analogia de macaquinhos, como se a nossa mente fossem vários macaquinhos pulando de galha em galha. Mas a gente consegue domesticá-los, treiná-los, tá? Então, esse é o exercício, ele é bem simples, fica quanto tempo quiser, tá? E sem esforço exagerado, né? E aí a gente vai desenvolvendo-se. Vou me passando feedback também, que daí eu vou orientando vocês também, beleza? Xê, xê. Xê, xê.